O Rubro Negro O Rubro Negro é cor de guerra É o esporte que estremece a terra Bebendo com o esporte essa emoção A galera se agradece muito mais Quem não fala no esporte é rumo Casar, casar e ter esporte tudo Chegando lá na ilha do retiro Com a piadas que o esporte vai jogar O Rubro Negro é cor de guerra É o super esporte que estremece a terra Chegando lá na ilha do retiro Com a piadas que o esporte vai jogar O Rubro Negro é cor de guerra É o esporte que estremece a terra Vivendo com o esporte essa emoção A galera se agradece muito mais Quem não fala no esporte é mudo Casar, casar e ter esporte tudo Quem não fala no esporte é mudo Casar, casar e ter esporte tudo Casar, casar e ter esporte will